Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez, iniciando mais uma semana com mais um vídeo de resposta aí para as perguntas que vocês fizeram em nosso canal, tá? A pergunta principal aqui que irei responder hoje é, que todos perguntam normalmente, é será que eu vou voltar a movimentar meus pés? Será que eu vou conseguir colocar meu pé para cima, para baixo, movimentar os dedos? Essa pergunta eu irei responder ao longo deste vídeo. Se você tem interesse, se sofreu algum tipo de fratura em tíbia e fíbula, é importante que você fique até o final deste vídeo, pois eu vou mostrar de forma ilustrada para que você possa compreender bem essa situação. Porque às vezes, a resposta não pode ser dada de qualquer maneira, pessoal. Por isso que em algumas situações, há necessário uma avaliação para verificar se algumas estruturas as quais irei falar neste vídeo, elas estão íntegras ou não. Se esse vídeo for do seu interesse, fique até o final para que você possa sair esclarecido. Além disso, se você realizou alguma pergunta ao longo desta semana em nossos vídeos, fique até o final também, pois sua pergunta pode ser respondida hoje em vídeo, tá bom? Além disso, esse final de semana foi extremamente movimentado aqui em nosso canal. Vi que tem muitas perguntas, tá? Eu escolhi algumas, como falei agora, para que eu possa estar respondendo. Então, fique até o final deste vídeo, pois sua pergunta pode ser respondida hoje mesmo. Além disso, se você é novo em nosso canal, realize agora mesmo a sua inscrição, clica aí abaixo no botão vermelho de inscreva-se, deixe o seu like neste vídeo. Assim você está contribuindo para o crescimento do nosso canal, para que possamos ajudar outras pessoas, assim como estamos ajudando você, tá bom? Então, inscreve-se agora, clica aí abaixo no botão vermelho de inscreva-se e deixe o seu like. Ah, lembrando, coloca lá em todas as notificações. Só assim você vai saber quando o novo vídeo for ao ar e sempre que estivermos em live. Além disso, outra coisa também, você vai poder participar das nossas enquetes. Isso mesmo, temos enquetes onde eu pergunto a vocês qual seria a próxima série que você gostaria de ver aqui em nosso canal. Além disso, é importante falar em séries. Estamos aqui com a série de fratura, de recuperação de fratura de tornozelo e entorces de tornozelo, tá bom? Se você ficar até o final, vou deixar aqui nos cards para que você possa assistir essa série de vídeos. Além disso, contribua com o nosso canal. Vá lá na nossa aba comunidade e escolha lá qual é a próxima série que você quer ver aqui, tá? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Alberto Araújo, sou fisioterapeuta esportivo e neurofuncional. E você é muito bem-vindo aqui aqui na PhysioHunner Brasil. Vamos lá pessoal, vamos partir para a nossa primeira pergunta, que era a nossa amiga Ana, mãe de cinco. Ela diz assim, meu esposo quebrou a tíbia e a fibra em novembro do ano passado e ainda não colou os ossos. O que ele pode fazer para acelerar esse processo e que tipo de fisioterapia ele pode fazer? Ele está com fixador, pois colocou platina, mas deu rejeição. Tirou em dezembro, colocou fixador e ainda não colou os ossos. Ele também sente muitas dores, o que podemos fazer para aliviar um pouco das dores. Desde já agradeço. Então Ana, vamos lá. Primeiramente você tem duas perguntas aqui que eu gostaria de esclarecer, tá? Já falamos aqui em nosso canal muitas vezes em questão de rejeição, tá? Pessoal, não acontece rejeição. O que acontece na colocação dessas placas, pinos, parafusos, haste intramedulares, são chamadas de infecção, tá? Acontece uma infecção naquela área, aonde o médico, se for a osteocíntese a osteocíntese como haste intramedular. O médico retira aquela haste intramedular e pode colocar, por exemplo, um fixador externo ou uma nova haste intramedular. Além disso, ele vai fazer com que o paciente ali faça algum tratamento à base de algum tipo de medicação, como por exemplo, antibióticos. Mas lembrando, pessoal, essas medicações devem ser passadas exclusivamente pelo médico. Evitem a automedicação, principalmente quando falamos em antibióticos, tá bom? Então, pessoal, ah, eu tô com infecção, acho que vou tomar X medicação ou Y, porque fulano tomou. Esquece isso, pessoal. Tá com infecção, procure o médico no caso ortopedista para que ele possa passar a medicação indicada para o seu caso, tudo bem? Então, dito isso, vamos lá para mais uma questão aqui, já abordando aqui a questão da nossa amiga Ana. Ela falou que o que ela pode fazer é para acelerar o processo de cicatrização óssea. Então, vamos lá. Eu vou citar algumas coisas aqui que podem ajudar a acelerar esse processo de colar, tá? De consolidação óssea. Primeira coisa, se você fuma, tá, pessoal? Isso é em geral. Se vocês fumam, é importante que pare de fumar, pois a nicotina, o cigarro, ela atrapalha muito a consolidação, tanto das fraturas até das feridas operatórias. Isso mesmo. Aquelas cicatrizes, elas ficam difíceis de cicatrizar, a pele fica difícil de cicatrizar quando o paciente era fumante, tá? Isso aí é importante que pare de utilizar o cigarro, pare de fumar, pois isso vai atrapalhar na consolidação óssea. Ou seja, primeiro passo, se fuma, parar de fumar. Eu sei que não é tão simples, pessoal. Falar é simples, parar de fumar. Agora, para quem faz isso, eu acredito que não seja tão simples. Mas, para que ajude no processo de consolidação, de cicatrização óssea e de cicatrização do tecido por um todo, é importante que pare de fumar, tá? Outra dica que eu vou dar a vocês é vitamina D, tá? Isso aí é uma suplementação natural que você pode ter. Sim, como? Tem o sol. Você vai pelos primeiros horários da manhã ou no final da tarde, fica ali 20 minutinhos exposto ao sol, tá? Se você for homem, de preferência, sem camisa ali, para que o sol pegue uma área maior do seu corpo, como, por exemplo, o tórax, tá? Para que você possa sintetizar aquela vitamina D, tá bom? O sol, ele vai ajudar isso. Ou seja, aumentando os níveis de vitamina D no seu corpo, vai haver uma promoção, uma melhor cicatrização da sua fratura, tudo bem? Além disso, você pode me perguntar, ah, se a vitamina D, eu tomando sol, a vitamina D vai me ajudar? E se eu não tomar sol, eu posso comprar? Não, pessoal. A suplementação com vitamina D é importante que você passe no médico para que ele possa orientar a dosagem ideal. Todas essas medicações, existe uma dosagem ideal para cada pessoa, tá bom? Então, se for suplementação através de ingestão, tá? Isso aí é importante que procure o médico para que ele possa lhe explicar melhor, ver qual é a melhor posologia, melhor dosagem para você. Já de forma natural, você pode ir pela parte da manhã, como falei, e no finalzinho da tarde, 20 minutos do sol, diariamente, já vai ajudar bastante no aumento do nível de vitamina D e na cicatrização óssea, tudo bem? Então, vamos lá. Mas outra dica que eu também posso dar a você é a questão da alimentação. Isso mesmo, pessoal. Uma alimentação rica em cálcio e rica em vitamina D, olha aí. Outra questão. Alimentação rica em cálcio e em vitamina D também vai ajudar na consolidação, na cicatrização óssea. Para isso, para saber qual é a melhor alimentação, é importante que você procure um profissional da nutrição, o nutricionista, isso mesmo. Ele vai poder fazer uma avaliação em você e vai criar uma dieta balanceada, rica em cálcio e em vitamina D, para que possa promover a cicatrização óssea, tá bom, pessoal? Essas foram as dicas que eu tenho para você para acelerar esse processo aí de consolidação óssea. Espero ter te ajudado, Ana. Um forte abraço, uma melhora aí para o seu esposo. Então, muito obrigado pela sua participação. Vamos agora para mais uma questão. Que é do nosso amigo Léo da RD, ele fez o seguinte questionamento. Mano, tive uma fratura de clávico, foi bem na ponta do ombro e após passar os inchados, tem uma coisa pontuda aparecendo no ombro, que creio que seja parafuso. Teria algum problema de bater? Devo fazer outra cirurgia? Então, Léo da RD. Se realmente for a questão da placa, do parafuso, como você falou, não tiver ocasionando nenhum tipo de... Não tiver ocasionando inflamação, infecção, dor, alteração na mobilidade do seu ombro ali. Se não tiver causando nada disso, não tem problema algum essa placa ficar, esse parafuso ficar aí no seu ombro, tá bom? Por quê? Porque como a pele, a questão ali é mais superficial, você vai sentir sim a ondulação ou a questão da placa, dos parafusos que foram colocados na sua fratura. Justamente devido ser mais próximo à pele, tá bom? Seria diferente, por exemplo, o osso da perna ou o femur, que tem ali uma cobertura maior de músculo, de tecido. Aí fica mais difícil de sentirmos essas placas, pinos e parafusos, tá bom? Mas assim, se não tiver causando nenhum problema desse, não tem problema dessas placas e pinos continuarem com você, tá bom? Além disso, deixei aí nos comentários um vídeo importante sobre infecção. Caso tenha alguns daqueles sinais, aí sim, você precisa procurar o ortopedista para que ele possa fazer uma análise e ver qual é o melhor tratamento para você, tá bom, amigo? Então, Leo, muito obrigado pela sua participação, espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Além disso, pessoal, quer participar aqui da nossa programação? Quer deixar sua pergunta e ser respondido? É simples, inscreve-se agora mesmo em nosso canal, clicando aí abaixo do botão vermelho de inscreva-se e deixe o seu like neste vídeo. Vamos lá para mais uma pergunta, que é do nosso amigo Vitor da Silva. Ele fez o seguinte questionamento. Boa noite. Fraturei tíbia e fíbula em um acidente de moto, na qual eu perdi um fragmento ósseo da tíbia. Foi feia a coisa, quase perdi minha perna. Fiz uma cirurgia vascular e estou com fixador, vou fazer a próxima cirurgia terça, as partes quebradas já consolidaram. Será que o enxerto dá certo e o movimento do pé volta ao normal com físio? Obrigado. Então, vamos lá, amigo Vitor da Silva. Ok, vamos lá. Primeiramente, você teve uma fatura complexa, né? Que teve perda óssea ali. Então, o que acontece? O importante é que já houve a consolidação dessas partes que você informou. O enxerto, sim, ele é para acelerar o processo de consolidação do osso, tá bom? Principalmente essas partes que você perdeu, esses centímetros que existem ali, onde o enxerto vai promover a consolidação e o ganho de massa óssea daquele local, tá bom? Além disso, a pergunta importante que você fez aqui é, o movimento do pé vai voltar ao normal com o físio? Então, para isso, eu tenho esta imagem em qual eu vou explicar para vocês detalhadamente. Então, pessoal, essa área que vocês estão observando aí são os nervos, tá bom? Se vocês observarem, esses nervos possuem ramificações. Cada ramificação aí está denominada, por exemplo, o nervo figular comum, o nervo medial, né? O nervo tibial também. Então, esses nervos, eles fazem a ramificação nervosa dos músculos. Os músculos são os que promovem o movimento aí do nosso pé. Caso um desses nervos seja lesionado, você vai perder a movimentação. Por isso, em algumas fraturas bem complexas, pode ocorrer a lesão total desses nervos aí. Com isso, pode fazer com que o paciente perda o movimento dos pés, tá bom? E se for bem superior, pode perder o movimento total da perna. Como vocês viram, o som é bem complexo o assunto. A fisioterapia, quando pega um paciente pós-cirúrgico que está se recuperando, ela faz uma avaliação completa para analisar quais as áreas de sensibilidade, quais os movimentos que o paciente possui, qual foi a gravidade do acidente, como é que foi a questão da cirurgia, para que possamos dar um prognóstico ali do paciente. Ou seja, para que possamos conversar com o paciente e ver quais as futuras sequelas que ele pode adivir, pode ter de acordo com a sua lesão, tá bom? Então, não podemos afirmar assim, ah, você vai voltar ao movimento 100%, você vai ficar com sequela, você não vai. Não dá para afirmar sem uma avaliação. Agora, se você já me fizesse uma pergunta com uma provável lesão, ah, eu lesionei o nervo tibial, eu lesionei o nervo unar, eu lesionei o nervo femoral, aí já teríamos ali uma posição, uma ideia do que já poderia acontecer, tá bom? Então, Victor da Silva, para que essa questão é importante uma avaliação, tá bom? Espero ter ajudado, espero que essa imagem tenha sido esclarecedora para você. Mas se você já soube alguma dúvida, deixe aí nos comentários para que eu possa ajudar. Então, pessoal, esse foi a nossa discussão de hoje, na verdade, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. E aí